E aí galera, pessoal, no vídeo de hoje aí a gente vai ter duas F4000 e uma Patrol. A uma F1000 ela é ano 1980, a outra F4000 ela é ano 1982 e a Patrol ela é ano 1986. Então pessoal, esses três estão lá em Terra Rica, aqui no Paraná, estão lá em Terra Rica. Eu passando na rua eu vi a Patrol, aí chegando lá tinha mais duas F4000 a venda e o rapaz faz rolo, tá? Você vai ver no vídeo aí, no vídeo vai estar explicando melhor aí. Mas esse vídeo tá recheado, esse vídeo eu quero bastante like, quero bastante comentário de vocês aí, tá bom? Então se vocês ficarem interessados, você vai ligar no número que eu vou deixar aqui embaixo, você vai ligar pro rapaz lá, tá bom? Ó, uma Patrol, Caterpilha, ano 1986, você vai ver que ela tá sem o motor, mas porque o motor dela tá retificando, vai chegar e vai aponhar o motor zero. Uma F4000, o motor foi refeito agora, ele só fez uma viagem, foi de Terra Rica, Paranavaí e tá lá a caminhoneta pra vender. A outra também não foi retificada agora, mas o motor tá bom também, você vai ver que as caminhonetas tá top aí. Você que tá precisando de uma caminhoneta pra trabalhar, essa é a hora de você tá adquirindo a sua F4000 aí, beleza? Então é isso aí galera, roda a vinheta editor e bora pro vídeo! E aqui mais um vídeo pro canal. Estrada Alucinante. Pessoal, tem essa Patrol aqui, ó, essa Caterpilha, ela tá sem o motor, mas tá retificando, tá? Depois ele vai vender ela. Aí ele não falou o preço ainda que ele vai querer nela, mas dá uma olhada pra você ver como é que ela tá, ó. Arrancou o motor, tá retificando, vai chegar e colocar, ele vai aponhar ela à venda, beleza? Mas hoje eu vou filmar, ele tá com duas F4000 aqui, pessoal, ó. Duas F4000, deixa eu filmar essa aqui primeiro. Fazer um vídeo só aí, pessoal, pra vocês, ó, que tá uma do lado da outra. Então eu vou fazer um vídeo só aqui, as duas num vídeo só. Aí, pessoal, essa aqui ela é ano 1982. Aqui tá o telefone dele aí, ó. Ó, 449... É, 999... Aí, pessoal, esse é o número de telefone deles aí, ó. Aí, ó, 998954096. Beleza? Aí, se vocês se interessarem na F4000, vocês ligam pra ele nesse número aí. Dá uma olhada na interna, bela, ó. Bonita pra caramba. 65 mil no rolo, galera. No rolo ele quer 65 mil. Se você tiver um carro, um valor aí de uns 30, ele faz rolo, tá? Aí, depois eu vou deixar o número de telefone dele e você liga pra ele aí. Tá bom? As caminhonetas dele tá top. Tá bonita pra caramba, ó. Dá uma olhada. Bem cuidadinha, pode ver que tem graxa. Tá engraxadinha. Tá? Então, pessoal, ele falou que no rolo, ele quer 65 mil no rolo. Tá? Se você tiver aí um carro aí de um valor menos, ele pega o carro. Ele não quer carro do mesmo valor, tá? Do mesmo valor ele não quer. Beleza? Olha a carroceria dela bem arrumadinha, ó. Entendeu? Rapaz, uma caminhoneta dessa aqui eu vou falar, cara. Dá pro cara ganhar muito dinheiro, hein? Só que aqui eu tô em terra rica, tá? Essa caminhoneta tá aqui em terra rica. O número é aquele que você viu lá. Qualquer coisa, você liga pra ele aí. Ele pega carro, como eu falei. Só que ele não pega carro do mesmo valor. Ele quer um carro com um valor mais baixo. Até uns 30. Se você tiver interesse, Se tiver um carro aí Nesses termos, tá? É só você tá entrando em contato com ele. Olha, pessoal, que interna bonita que tá essa caminhoneta. Ó. Tá linda mesmo. Pessoal, eu não vou fazer um vídeo muito longo, porque tem duas pra mim filmar. E eu quero fazer tudo num... Ó. Tudo num... Num vídeo só, tá? Olha pra vocês verem, ó. Linda mesmo. Bem arrumadinha aqui tá a chave dela. Ó. Ele é caprichoso. Aquela lá, pessoal. A outra prata lá. Ele falou que o motor dela foi retificado agora. Ele só fez uma viagem. Daqui pra Paranavaí com ela. Não é essa outra, tá? Depois eu vou ver com ele se dá pra nós funcionar. Se der, a gente funciona aí pra vocês. Tá bom? Mas que tá bonita, tá? Viu, pessoal, ó. Aí, ó. Linda tá a caminhoneta do rapaz aqui, ó. 4 mil. Deixa eu mostrar a frente dela. Aí, ó. A gradinha dela tá muito bonita, ó. Tem essa outra aqui, pessoal, ó. Essa aqui é o telefone, ó. Mais uma vez, ó. 4 4 9 8 9 5 40 96. Você vai ligar e falar com o rapaz aí, tá bom? E eu vou aproveitar e já fazer o vídeo dessa aqui, galera, ó. Também, ó. Mais essa aqui, ó. Essa aqui, ela é a... Essa aqui já é mais... Um pouco mais nova. Ela já é 80. Olha lá, ó. Essa aqui já é ano de 1980. Será que tem como eu dar uma funcionadinha nela depois ou não? Aí, pessoal. Depois a gente vai ver se funciona. Deixa eu mostrar a interna dessa aqui. Fechada. Essa aqui já tá com o tanque de plástico, ó. Tancão de plástico aqui, ó. É a mesma coisa, viu, pessoal? A mesma coisa aí, tá? Da outra lá. Ele quer um carro do valor. Não quer um carro do mesmo valor, não. Ele quer um carro com o valor mais baixo, tá? Ele quer pegar uma volta aí, tá bom? Lá, se ele vai funcionar. Deixa eu mostrar pra vocês. Pô, eu volto aqui. Que tá bonita, tá, hein? Aí, galera. Motor já não dá problema, ó. O 229. Bonita mesmo. Olha lá. Esse motor tem um barulho do 229. Olha. O carro é macio. Aí, galera, ó. Ó. Aí, galera. Se você se interessar aí, ó. Você liga no número que eu... Que eu mostrei pra você que tá no parabriso dela aí, tá bom? Aí, ó. 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 Deixa eu abaixar aqui. Aí, galera, ó. Vamos ver a outra lá. Duas. Esse aqui foi feito agora, esse motor? Foi retificado agora. Feito agora faz tempo que foi feito, né, galera? Mas aí foi retificado. Aí, ó. Motorzão MWM 229, ó. As duas. Aí, galera, ó. O motorzinho funcionando pra vocês aí, ó. O motorzinho funcionando pra vocês aí, ó. O motorzinho funcionando pra vocês aí, ó. Então, esse motor aqui, ó. Ele retificou. Só fez uma viagem de terra rica a Paranavaí com ela. E tá aqui, ó. Motor zero. Essa aqui já tem a cor prata, ó. Olha, olha. Essa aqui, ela é ano 1980. O telefone é o mesmo. Pode ver que o telefone é o mesmo aí, ó. Liga nesse número aí, tá? Olha a interna dessa aqui também, galera, ó. Tá muito com vida interna dela. Ó. Aí, pessoal, ó. Bacana, né? Cadê os interessados na F4000? Rapaz, isso aqui é pra você fazer frete, pra você trabalhar. Mudança. Isso aqui é um prato cheio, galera. Isso aqui é um prato cheio. Ganhado, ó. Aí sim, hein. Aí, galera, ó. Tá bonita, viu, pessoal? Carroceria tá boa. Donhada na carroceria. Ó, o assoalho, ó. Aí, ó. Pneusado dessa aqui tá boa. E aí, não fala, galera? Deixa eu dar uma volta aqui. Tem um pezinho de limão, laranja, não sei. Olha aí, galera, ó. A traseira dela bem caprichada. Aí, galera, vale a pena, hein, uma caminhonetinha dessa aqui. Se você tiver aí um... Um carrinho no valor de uns 30. Ele pega, tá? E o restante ele pega em dinheiro, hein, tá? O carro no valor de 30 e o restante em dinheiro. Ele quer 65 mil no rolo. Aí, agora, no dinheiro, no dinheiro. Aí, vocês ligam pra ele aí. Se você interessar, ela tá em Terra Rica. Aqui, as duas, em Terra Rica. Tá? Aqui no Paraná. Isso aqui você pode vir de ônibus e voltar rodando com ela. Tudo certinho. A Patrol, como eu falei pra você, a Patrol, ela... Ela tá... O motor dela tá retificando. Certo? Aí, pessoal. Tá aí, ó. Do lado de cá, ó. A 2 interessada da 4.000 é só ligar pra ele aí. Bonita tá a caminhoneta, hein? As duas funcionando, ó. Ó lá, ó. Já lá tá funcionando. Essa aqui também, ó. Pode afogar lá, parceiro. Pode afogar ela lá. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou tá aqui fechando o vídeo. Aí, se você se interessou em uma das duas... Sabe, tem duas, ó. Tem essa aqui e tem aquela lá, ó. As duas aí pra vocês aí. Aí é só tá ligando no número aí. Tá bom? E fala com o rapaz aí. E pode vir buscar a caminhonetona pra você aí, ó. Top, hein? Valeu. Um abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Muito obrigado por você ter ficado até agora no vídeo aí. Se você até o final aí. Beleza? E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Oi. Aquela caçamba lá, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá, então. Quanto você vai querer nela? Quinze? Deixa eu ir lá. Aí, pessoal, ele tem aquela caçamba ali, ó. Nossa, eu ia fechar o vídeo, mas ele falou. Deixa eu aqui filmar ela pra vocês aqui, ó. Aproveitar aqui, né? Eu já tô aqui com a câmera ligada. Pra não fazer um vídeo só dela. Então, aí, ó. Eu ia fechar o vídeo, mas eu ia ter aqui pra vender, pessoal. Quinze e quanto ele quer, ó. Dá uma olhada aí, ó. Se tiver alguém precisando de uma caçamba, ó. Ó o chassi dela, cara. Deixa eu ver aqui por baixo aqui como é que é. Aí, pessoal, ó. Quinze e quanto você leva a caçamba pra pôr no seu caminhãozinho. Pra você tá trabalhando aí, ó. Ó o chassi dela é bruto, hein? Ganhada, pessoal. Ó. Deus o livre. Fica aí dentro, bichinho. Aí, pessoal, o que vocês falam da caçamba aí? Deixa eu ver aqui. A tampa tá aqui dentro, ó. Tá faltando o cap dela aqui. Pena, pessoal. Rasgada aqui, ó. Não dá pra ver direito aqui. O que eu queria aqui tá... A parte que eu queria tá rasgada. Pra eu saber certinho. A capacidade dela. Mas é uma caçamba grande, galera, ó. Eu vejo que ela foi feita um... Uma parte aqui pra trás. Aumentou, ó. Só que... Ou arrumou, né? Aí, galera, ó. Baita de uma caçamba. 15 e quanto ele quer nela? A tampa tá ali dentro, ó. Aí, ó. Queria saber lá, mas... Praquetinha dela tá... Não tem outra? Só tem aqui. Ah, tem uma aqui. Vão donhada nessa praqueta aqui. Cadê? Tem uma pôr de tinta, pessoal, ó. Aí, ó. Aí, qualquer coisa, vocês dão uma pausa aí. Série. 69. E aí, galera, ó. Beleza? Aí, pessoal. 15 e quanto? É liga naquele mesmo número lá, tá bom? E eu vou fechar o vídeo aqui. Já quero agradecer a todos vocês aí, tá? Muito obrigado aí. Se alguém tiver algum interessado em uma das duas, 4 mil aqui, ó. Ou a patrol. A caterpilha. Aí, ele vai vender. Ela também. Só que o motor já tá retificando, tá? Tá na retífica. Assim que voltar, ele vai tá vendendo a patrol também. Quando é que você põe o motor na patrol lá? Rapaz. Eu acho que na pau. Eu acho que o dia. Claro que eu peço o dia. Que ano que ela é? Essa aí é 86. 86. Você vai pedir quanto nela? Ó, eu tô aqui jogar uma tinta nela. Tá um grau, é... O preço dela, tô vendo, é 140, 130 e oito. Ah, tá. Deixa eu dar mais uma olhadinha nela aqui. É assim, tá bem. Aí, galera. Ela é 86. Ó. O motorzão dela é o... Aí, o motorzão caterpila. Ele vai jogar uma tinta nela aí, pessoal. Vai pedir uns 7,40. 145 mil nela depois que ela estiver pronta aí, ó. Tá? Tá sem o motor porque tá na retífica aí. Vamos ver aqui a parte da cabina dela. Aí, ó. É, galera. Tá bonita a patrol, hein? Tá bonita mesmo a patrol do rapaz aqui, ó. Painel. Olha lá, ó. Cadê os apaixonados da patrol aí, ó? Agora é a deixa de vocês. Aí, ó. 120B aí, ó. Caterpila 120B, ó. Tá vendo, ó? Modelo aí, ó. Modelo número 120B. E aí? Bom? Não. Fazendo um vídeo aqui. Aí, galera, ó. Depois dela prontinha, ele vai pôr o motor, vai pintar. Vai pedir aí seus 140, 145 mil nela aí, ó. Mas eu vou falar, hein, galera. Tá uma baita de uma patrolzona bonita aí, ó. Fiz um vídeo top aqui pra vocês, galera. Aí, as duas AF4000. Mais aquela caçamba e mais essa patrol aqui, ó. Tudo num pacote só pra você aí, ó. No que você se interessar, se você ligar naquele número que eu mostrei no parabriso da... Aí, no parabriso da caminhoneta, tá? Liga naquele número lá. Beleza? Aí, ó. Rapaz, que patrolzona bonita, cara. Caterpilha aí, ó. 120B, ó. Quero ver o comentário de vocês aí, hein. Quando eu filmava a vovózona, tinha muitos comentários, viu, pessoal? Muitos comentários mesmo. Então, quero ver agora o comentário dessa aqui, ó. E tá à venda, tá? Só que ela vai pro motor, tá retificando o motor Caterpila. Aí, é com vocês aí, pessoal. Tá? Deixa eu fechar o vídeo aqui agora, que esse vídeo já ficou bom demais, hein. Um monte aqui, num pacote só aí. Bom, galera. É isso aí. Um abraço pra vocês. Tudo que é de bom. Espero que alguém se agradou de alguma coisa aí. Liga pro rapaz aí, ó. A danhada, pra você ver que bonita. Valeu, galera. Um abraço. Fique com Deus. Tudo que é de bom. E até o próximo vídeo. Valeu? Fui! Fique com Deus.